Com a palavra, presidente Paulo Landim. Muito boa tarde a todos e a todas. Por favor, podem iniciar a apresentação do slide, por gentileza. Hoje eu quero usar o meu tempo no pequeno expediente para falar sobre a importância da agenda que tivemos na data de ontem, com os ministros do governo Lula, Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Jader Filho, e o ministro das cidades, conforme as fotos que estão sendo apresentadas. Pode ir passando as fotos. Ontem foi dada a ordem de serviços para obras de recuperação de alguns pontos da cidade, afetado pelas chuvas, no valor de 4 milhões e 700 mil reais. No último dia do mês passado, também foi dado ordem de serviço no valor de 5 milhões e 500 mil reais para o início das obras da Avenida 36 e da Avenida Francisco Martins Caldeira Filho, no Parque São Paulo. Também na agenda de ontem foi assinado um protocolo, foi assinado um protocolo de intenções de investimento de 35 milhões de reais para as obras de prevenção de enchentes na via expressa. Pode encerrar a apresentação do slide, por gentileza. É um momento muito difícil vivido em nossa cidade. Estamos lidando com a maior tragédia natural da história de Araraquara. Foram seis vidas perdidas nesse desastre. Vidas essas que jamais esqueceremos. E por tudo isso, mais do que nunca, esse é um momento de união. É um momento de esquecermos toda e qualquer diferença e trabalharmos juntos para que tragédias dessa natureza jamais ocorram novamente. É um momento de trabalharmos juntos para que possamos recuperar a infraestrutura de Araraquara. E é justamente isso que temos feito. O prefeito Edinho, desde o ocorrido, tem lutado diariamente para buscar recursos para a nossa cidade. Tivemos em Araraquara, neste ano, as visitas dos ministros Valdez Góes, o Jader Filho, que, como já mencionado, estiveram aqui novamente na data de ontem, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do governo estadual Tarcísio de Freitas e do próprio presidente Lula. Todos eles conferiram de perto os estragos causados pelas chuvas e manifestaram sua solidariedade e o seu compromisso para com a nossa cidade. É isso. É muito importante. Mostra que estamos vivendo um novo momento, que as diferenças políticas e ideológicas estão sendo deixadas de lado em favor das necessidades do nosso povo. Por isso, acredito ser este um momento de esperança, esperança de que, unidos pela boa política, poderemos avançar coletivamente como uma sociedade. Unidos, poderemos alcançar um futuro melhor para o povo brasileiro. Eu sempre acreditei que a política é a arte de juntar, de unir os diferentes em pau de um bem maior. E é muito gratificante saber que essa política voltou a guiar nosso país. Portanto, enquanto vereador dessa cidade e presidente da Câmara Municipal de Araraquara, quero deixar registrado o meu compromisso em ser mais um que irá lutar para que possamos avançar enquanto sociedade, para que possamos avançar em prol de um povo que mais precisa. Seguiremos juntos. Muito obrigado. Obrigado.